Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar aqui com uma dica maravilhosa para você que vai ser mamãe, você que é revendedor, distribuidor ou até mesmo vai fazer o seu próprio enxoval, hoje tem dica maravilhosa aqui na Mago Baby, vou mostrar aqui muito produto de qualidade e tem uma novidade aí que é para você que faz aí compras online, que é o atendimento aí fazendo o seu kit enxoval por vídeo de chamada gente, muito bacana, então já vou falar para você aí não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações pessoal e para começar aqui a mostrar para mim tudo aqui da Mago Baby, eu vou convidar aqui a Vanessa ela trabalha aqui na loja e quando a gente vai fazer o enxoval, nada como a pessoa que entende do produto para poder te dar uma assistência, não é mesmo? É isso daí, mãezinha, então vou começar a mostrar as partes básicas do enxoval, que é o que mais usa, que são os mijãozinhos, olha só, várias cores, tá? Certo. PMG, tem pé fechado e aberto, na Mago Baby você vai pagar R$ 2,99. R$ 2,99? R$ 2,99, 5% algodão, tá? Tem pezinho fechado. E esse preço aqui? Esse precinho aqui é unitário. Unitário, tá? A partir de 10 pecinhas variadas, a mamãe já entra o precinho do atacado. Aí é R$ 2,99. R$ 2,99. 10 peças variadas. 10 pecinhas variadas. Do mesmo produto ou de vários? Pode ser pecinhas variadas, tá? Tem os macacão básico, mamãe, macacão de super, ó. De R$ 19,99, R$ 16,99. Tá sendo bem procurado pelas mamães agora. Macacãozinho de malha de algodão, R$ 15,99. Dá bicho molhado? Tem muita gente perguntando se ainda tem o da bicho molhado. Ainda tem, mamãe. Ó, gente. R$ 19,99. Essa marca aqui, olha, é top, viu? Eu vou até falar que foi no final do ano que a gente veio aqui, a gente veio fazer o enxoval de uma amiga, gente. Foi, ela gostou. Nós vamos comprar aqui. Adorou, não adorou, Olivia? Nós viemos aqui fazer o enxoval dela, que a gente falou assim, deixa com a gente, que a gente sabe onde é que tá o ouro. É, vieram comprar. Nós viemos, nós compramos. Olha esse aqui, que gracinha, ó. Esse daqui, R$ 16,99, você levando uma unidade, ou se levar 10 variado, vai sair quanto esse? R$ 14,99. R$ 14,99. Irreversível, mamãe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aqui, gente, olha só o tamanho da banca. Olha quanta variedade você vai encontrar aqui. Tem pras meninas, tem pros meninos, assim, ó. Tem aqui, ó, pra você fazer a festa, tá? Agora vamos aqui. Pezinho reversível, que as mamães tanto gostam também. Ó, pezinho reversível, tá, gente? Usa pezinho fechado. Você pode fazer assim, ó. Pezinho aberto, isso. Sai R$ 6,99. A malha é muito boa, né? Você que tá vendo aqui. Sim, sim. Fala da malha, é muito boa. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Acabamento. Coisinha top pro bebê, viu? Agora vamos passar aqui pro outro lado da banca, ó. Que aqui tem mais, ó. Aqui a banca é enorme, viu, gente? Tem muita variedade, mamãe. Por quê? Dá pra mamãe pegar um fofinho do mais fino, mais grossinho. Usa estampadinho, ó. R$ 6,99. Também pezinho reversível, tá, mamãe? Ó, gente. É 10 pecinhas pra ser não tacado. Isso aí não é nada pra quem vai fazer enxovar, a gente sabe, né? Porque... Isso aí usa bastante. Olha, usa muito. Olha, minha filhinha, usa muito. Ai, que fofo é esse. R$ 6,99. Gente, que lindo, amei. Então, muito Paris, não tá? O meu nome é Paris. Esse aqui. Ó, basicinhos. R$ 5,99, tá? De algodão. Tudo 100% algodão, os bores. Deixa eu ver, mas vamos vir aqui, ó. Olha os estampadinhos, ó. Gente, tem muita variedade. Então, aqui dá pra você montar um enxoval com muita facilidade. As bancas estão bem separadas. Desde os lisses aos estampadinhos. E esse aqui tem tudo PMG, né? Tudo PMG. Esse aqui tudo PMG, tá, gente? R&R também, né? Ó, aqui tem de tudo, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Por exemplo, seria um M, tá? Vou escolher mais um aqui, olha. Que gracinha esse daqui, gente. Esse aqui seria o P. E aqui... Ai, gente, olha esse aqui, que graça. Esse cinza. Olha que lindo. Lindo, né? Nossa, esse aqui eu amei. Ah, isso aqui é muito legal, gente. Pra você usar com a fralda. A fralda, olha só. Que é o tampa fralda, né? Que chama? Isso é o tampa fralda. Ah, isso aqui é muito fofo. Agora... Olha a camisetinha de R$4,99, gente. Não, isso é muito barato. O bom que ela tá aqui, ela vai falar da malha pra vocês, né? Com certeza, ó, gente. Malha boa mesmo. Não, tá? E quando é bebezinho, gente, ó. Essa malha aqui é boa. Aqui não dá coceira, não dá bolinha. Né, amiga? Que o bebezinho tem uma pele muito sensível, viu, gente? Ó, mamãe, regatinha R$5,99. Com esse calorão, olha só. Aliás, pra você que tá no norte do país aí, te visitando agora no fim do ano, você é do Ceará, a gente sabe que lá é um calor, gente, ó. Pra vocês, mamãe, aí do outro lado do Brasil, aí que só faz verão, olha só que lindo esse daqui. Muito legal. Assim também, olha, a camisetinha. Olha isso. Dá pra ver, mamãe, que tá tudo bem separadinho. Então, a mamãe, às vezes, acha que tem dificuldade. Aqui na Mago Baby é muito fácil pra montar o sem choval. Além da gente deixar tudo muito fácil, tem as nossas consultoras de vendas, que tá sempre auxiliando as mamães. Ó, vou mostrar aqui as meninas, que a equipe aqui da Mago Baby, as meninas são um amor. Dá um tchauzinho aí, tá? São sempre assim, ó. A Lu é que atende no WhatsApp, que despacha Mercado. Pode chamar a Lu no WhatsApp, né, Lu? Isso, olha, eu tô separando com a mãezinha. Deixa eu ver o que ela tá separando pra mãezinha aqui. O que é que você tá... Ó, pra vocês terem ideia, ó. Pessoal, escolhe bem Best Club, top. Todo mundo sabe que é top, ó. Ela tá separando aqui, ó, com muito carinho aqui, ó. Ó que essa mamãe vai recebendo. Quem que é a mamãe que vai receber isso aqui, você sabe? Ela é a Dani. Dani, olha o que você vai receber, Dani. Olha que lindo. Ó, só coisa top. E a Dani é da onde, gente? De Minas. De Minas, ó. Minas Gerais. Olha, eu tenho um pessoal lá fiel de Minas, viu? Um beijo pros mineiros. E aqui, ó, vou mostrando mais aqui, ó. Vamos ver, ó. Best Club, bicho molhado. Bicho molhado é top, né, gente? A minha bebê usou muito bicho molhado. Ai, que bonito, gente. Ai, que fofo, né? Gente, ó, aqui é... São tanto pra meninos, quanto pras meninas. Tem tudo, né? São. Olha esse que graça, gente. Agora, deixa eu ver. Olha esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Tem aqui os desenhos. Olha só que lindo. Tem com bordadinho no bumbum também, tá, gente? Eu gostava de comprar esse aqui pra minha filha. Quando ela levantava no berço, veio a bundinha rebolando. Olha que lindo. Nossa, gente. Isso aqui é um espetáculo. Bom, eu sou mãe, então eu sou suspeita, né? Ó, tem toda essa banca aqui pra você escolher e também pra você pedir pro pessoal do WhatsApp. Você pode ver que as meninas vêm aqui, ó. Você só vai receber o melhor aqui da Marlou Bay, apesar que, ó, eles trabalham só com qualidade. Então, não tenha dúvida que você vai receber os melhores produtos. Como aqui é muito grande, agora eu vou pra uma outra parte. Vou mostrar pra você do que você encontra aqui, porque ele tem diversas linhas. Ainda a gente tem aqui, ó, kit berço, tem imóveis, tem a parte lá de fralda, de toalhas. É muita coisa legal. Então, vamos dar uma olhada agora ali, ó, do lado das meninas. E depois a gente vai ver um pouquinho aqui, ó, do lado dos meninos. Agora, meninas, ó, vou convidar vocês a passar à vontade. Olha só quanta coisa linda, tá? A Lívia vai mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que tem aqui na Magu Baby. E eu já vou falando pra você, gente. Atendimento via WhatsApp. Eles fazem entregas pelos correios, pelas transportadoras e ônibus de excursão que estão aqui na região do Brás, tá? Eles levam pra você lá no ônibus. Você, como você pode fazer o seu pedido? Você segue o pessoal pelo Instagram, tá? O Instagram é magu, com dois os no final, tá? M-A-G-O-O.baby. Tá passando aí pra vocês agora na tela, o Instagram. Segue eles lá no Instagram. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar um print do que você quer e manda pra eles pro WhatsApp, esse que tá passando agora pra vocês. E assim o pessoal já consegue mais fácil ir separando o seu pedido. Agora, gente, ó. Vou mostrar aqui também a parte dos meninos, tá? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Imagina só um menininho, gente, mexendo assim. Coisa mais linda. E fala. Zero condições. Zero condições. Eu já quero fazer o Jorge. Como você tá noiva, entendeu? Ó, eu tô noiva, né, gente? Você sabe como é que é, né? O José vem aí. Deus é quem sabe. Ó, e vou falar pra você aqui, ó, mais uma novidade. Mago Baby vai completar aí seus 50 mil seguidores, tá? Vai ter um conteúdo deles lá no nosso Instagram, no Brasa aqui. E a gente vai fazer uma pesquisa. Porque eles querem dar de presente aí pra uma futura mamãe, tá? E vocês é quem vão decidir o que vai ser esse presente aí de 50 mil seguidores, tá? Se vai ser um mega carrinho, né? A gente sabe que carrinho de bebê é caro. Mas eles têm uns aqui maravilhosos, tá? Ou vai ser um carrinho de bebê. Ou vai ser um valor, tá? Que a gente vai definir aqui na loja. Que você pode vir e escolher os produtos que você quiser pra montar o seu enxoval. Já vou falar pra vocês e aí comentando o que vocês estão achando dessa ideia. E não deixar de seguir o nosso Targando Brasa aqui. E o da Mago Baby pra poder ter esse grande presente aí. Que vai ser pra vocês que acompanham a gente aqui no canal, tá bom? Gente, olha aqui esse lado da loja a gente tem. Olha as malinhas, gente. Pra gente levar as coisas dos babies. Olha esse kit. Olha isso. De repente poderia ser um sorteio disso aqui. O que você acha, Olivia? Poderia ser. Gente, essa bolsa é muito linda. Mas eu não sei, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu, quando era mãe, sabe o que eu queria ganhar? Eu queria ganhar um desse aqui, ó. Na banheira da Galzerano. Verdade. Eu ganhei. Eu queria uma dessa. Ou eu queria um carrinho desse aqui, ó. Nossa. Olha isso, gente. Que luxo. Mas só eu vou deixar. Ou um desse aqui, ó. Que esse aqui é aquele dois em um. Eu tive um desse daqui, ó. Que tem ali o... Pra você levar no carro. E esse daqui. Mas é isso aí. Eu vou deixar pra vocês aí, ó. Comentarem muito, tá bom? Eu vou convidar você pra vir aqui pra esse lado da loja. Nós vamos entrando aqui, ó. Que ali no fundo nós vamos encontrar os móveis, pessoal. É isso mesmo. Aqui, ó. Sabe o que a gente tem? Olha esse lugar. Que coisa mais linda. Os móveis. Aqui tem de tudo realmente, ó. Você pode fazer do zero o seu enxoval aqui, ó. E pode ainda fazer o seu quartinho. Ó. Não deixe de visitar aqui o pessoal da Mago Baby. Aqui na Saiu Mondato. Entre em contato pelo WhatsApp. Pra você poder fazer as suas compras com segurança. O pessoal aqui tá super orientado pra poder te atender melhor. Espero que você tenha gostado da minha dica. Compartilha aí com a sua amiga que vai ser mamãe. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.